Música Olá, o Discussão Nacional está começando agora. E como você sabe, todas as semanas o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o deputado Fernando Capês, conversa com uma personalidade pública, para que juntos possam explicar de uma forma clara os acontecimentos que marcam o Estado de São Paulo e o país. Hoje aqui em nossos estúdios, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Melo, um jurista reconhecido pela coragem das decisões e das opiniões. Ministro do STF há 25 anos, foi ministro também efetivo do Tribunal Superior Eleitoral, Marco Aurélio Melo não foge de polêmicas e nem de temas considerados espinhosos. É reconhecido como uma das mentes mais controversas em atividades no país. Confira agora um pouquinho mais da trajetória do ministro Marco Aurélio Melo. O carioca Marco Aurélio Melo formou-se em Direito em 1973. Dois anos depois, ingressou no Ministério Público do Trabalho, onde ficou até 1978. Nesse ano, virou juiz do trabalho, onde fez carreira até que em 1981 chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. Em 1990, aos 43 anos, tomou posse como ministro do Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte do país. Marco Aurélio tem fama de supersticioso e costuma marcar grandes eventos sempre no dia 13. Em 2001, assumiu a presidência do STF e no posto, ocupou também a presidência da República por cinco vezes, sempre durante viagens do presidente Fernando Henrique Cardoso. Foi como presidente da República que sancionou a lei que criou a TV Justiça. Entre as inúmeras atividades acadêmicas que desenvolve, o ministro Marco Aurélio Melo assumiu a presidência do Instituto Uniceúb de Cidadania, criado em outubro sobre três pilares, inclusão social, educação e defesa dos valores éticos. Querido telespectador, hoje a Assembleia Legislativa de São Paulo, nos estúdios da TV Assembleia, tem a honra de receber um dos mais importantes juristas do país. O ministro Marco Aurélio de Melo não é apenas um excelente julgador. Ele tem inovado, aplicado os princípios constitucionais que regem o ordenamento legal na solução do caso concreto, procurando sempre levar a solução mais justa e adequada para os casos que chegam ao seu conhecimento e à sua judicatura. Hoje vamos conversar, vamos conhecer um pouco mais dessa trajetória e vamos ouvir as suas opiniões aqui nesse programa que é na Assembleia do Estado de São Paulo, mas só trata de discussão nacional. Ministro, em primeiro lugar, como presidente desta Casa e da comunidade jurídica, quero dizer que nos sentimos extremamente honrados com a distinção e a honra de V. Exª em comparecer a esta Casa de Leis. A satisfação é toda minha e estou diante do chefe do poder legislativo de um Estado que é um Estado-país, dentro do país, o Estado de São Paulo. Eu sempre ressalto a pujança, não só da capital, como também do interior do Estado, que lhe sirva de exemplo no território nacional. Ministro, como é que despertou, já no senhor, desde os tempos da juventude, para a felicidade de todos nós, o gosto e a paixão pelo direito? Como é que foi essa sua entrada na faculdade? Imagina como são as coisas. Pelo meu pai, eu seria engenheiro, tanto que eu fiz o científico e não o clássico. Mas acabei prestando vestibular para o direito, para ser bacharel em direito e cursando a Faculdade Nacional de Direito. Agora, devo dizer, Fernando Capês, meu presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, que não me imaginava, quando estava nos bancos da Nacional, um juiz. Muito menos um juiz da Suprema Corte. Agora, acima de tudo, eu sou um servidor de meus semelhantes. E o senhor deixa isso muito claro nas suas posturas, no seu comportamento e um exemplo de servidor público. O senhor, se formando, ingressou no Ministério Público do Trabalho. Como foi? O senhor gostava mais dessa área trabalhista? Como é que foi essa sua incursão e a experiência de atuar nesse importante segmento do Ministério Público? Desígnios Insondáveis, porque eu fazia advocacia no Cível, né? Depois de ter estagiado, inclusive, em várias criminais. E já estava engajado na advocacia. Quando surgiu a oportunidade de eu ser integrante do Ministério Público do Trabalho. E abracei o Ministério Público do Trabalho procurando dar o melhor de mim. E cheguei ao Tribunal Regional do Trabalho numa vaga destinada não ao Ministério Público, mas à advocacia. Porque, na época, era possível ocupar-se o cargo de procurador do trabalho e continuar-se advogando em outras áreas. Isso em 78, 1978? Isso em 1978. E o tempo passa. O senhor, então, numa carreira ascendente, uma trajetória impressionante, em 1981, chega ao Tribunal Superior do Trabalho. Aí o senhor se muda para Brasília e deixa o seu Rio de Janeiro? Como é que foi isso? Olha, e mudei e pude naquela oportunidade, porque a minha mais velha tinha seis anos. E hoje ela está no Tribunal Regional Federal da Segunda Região. E a mais nova, que é procurador do DF, do Distrito Federal, tinha seis meses, pude ir com a família para Brasília. E minha mulher, que era, como eu também fiz o concurso, mas não cheguei a assumir, auditora do trabalho, inspetora à época, era nomenclatura do cargo do trabalho, acabou fazendo o concurso para a magistratura. E hoje, minha colega. E a nossa base, muito embora tenhamos residência no Rio de Janeiro, a minha base é realmente Brasília. Passou a ser Brasília. O senhor, então, ficou nove anos no Tribunal Superior do Trabalho. E no dia 13, 13 de junho de 1990, chega o importante dia, a coroação de uma carreira, que foi primeiro grau, segundo grau, Tribunal Superior do Trabalho, e chega a mais alta cor de justiça. O senhor chega ao Supremo Tribunal Federal. Volto à tecla. Desígnios insondáveis. Não me imaginava ocupando uma cadeira de juízes, exercendo essa missão sublime, que é a missão de julgar conflitos de interesse e também julgar os semelhantes, muito menos ocupando uma cadeira no Supremo. E é uma cadeira que eu vejo, com todo respeito, uma cadeira de envergadura maior. Quando o senhor chega ao Supremo Tribunal Federal, qual foi a sua primeira impressão? Nós vivíamos ainda um período muito próximo da entrada e da promulgação da Constituição Federal e uma tradição positivista, de pouco se criar em cima do direito posto. Como é que o senhor foi vendo aquilo, aqueles primeiros anos de atuação, ainda com a ambientação positivista do jurista brasileiro? Percebendo a convicção de meus pares, mas atuando sempre segundo a formação de compreensão da controvérsia e a partir da ciência e consciência possuídas. E acionando, acima de tudo, não o meu conhecimento técnico, mas a minha formação humanística. Eu vou fazer uma informação para o nosso telespectador, nem todos são da área jurídica, para a gente poder ir acompanhando passo a passo a cultura jurídica do nosso ministro. No momento que o legislador elabora a lei, a norma em abstrato, ele não consegue imaginar todas as diversas situações que vão ser alcançadas por esta lei. Por isso, simplesmente decorar a lei e aplicá-la não é a tarefa do julgador. Mas nós tínhamos uma tradição, antes da Constituição de 88, positivista. O que é isso? Aplicar o que está escrito na lei. E, de repente, o senhor chega e traz uma cultura jurídica de aplicação de princípios gerais, até então inédita. E eu me lembro, ministro, agora vou perguntar para o senhor, para a vossa excelência, quando eu vejo nos jornais, uma primeira interpretação da chamada violência presumida no crime de estupro. Que parece uma... fala-se a expressão, a gente assusta, mas o que é isso? Alguém que mantenha relações consentidas com uma vítima que tem 14 anos ou menos, mas, digamos, um namorado de 18 anos e a namorada de 14. Num ato de traquinagem, acabam tendo um beijo lascivo ou algum tipo de encontro. Aquilo é tido como estupro, crime é de onda, ele ia para a cadeia, e, de repente, o senhor começou a interpretar. Como é que foi essa primeira incursão principiológica pelo direito no Supremo? Um dilema nesse processo, porque a vítima, ela era tida como possuidora de uma vida aberta, de uma vida dissoluta. O pai a surpreendeu descendo de uma motocicleta, pressionou e ela acabou dizendo que tinha relações com aquele rapaz. Ele foi à polícia, deu a notícia da prática criminosa, que seria o estupro presumido. O estupro, geralmente, é violência contra a mulher, mas a relação foi consentida e o processo correu. O rapaz, na época, era solteiro. Mas, quando chegou à condenação e transitou em julgado a condenação, a sentença condenatória, ele tinha família estabelecida e com dois filhos. Questionei-me, interessa a sociedade colocá-lo destruindo uma família atrás das grades, concluí de forma negativa e fiquei em paz com a minha consciência. Só para você entender, telespectador, pela legislação, um rapaz com 18 anos, que namorasse uma menina de 14 anos, muitas vezes até uma moça com 14 anos e já com desenvolvimento orgânico, não compatível com a cidade, com costumes mais liberados, um beijo lacivo, a palpa delas, libidinosas, já poderia configurar ele como um estuprador, autor de crime hediondo. E quem aplicasse a lei cegamente, sem interpretá-la, poderia levar a essa conclusão injusta. Por isso que é da importância do jurista, daquele que sente... Como é a diferença entre o jurista, aquele que julga, que interpreta, e simplesmente o sujeito que nem é, muitas vezes, da área, quer decorar e aplicar a lei. Como é que se faz isso? Não é tão fácil julgar, não, ministro? Não, é fácil quando se atua com espontaneidade, e acima de tudo com pureza da alma. O ato de interpretar é um ato de vontade. Claro que você não pode fugir da norma legal. A norma legal, ela permite que tenhamos segurança na vida e em sociedade. E nesse ato de vontade é que entra a formação humanística do julgador, daquele que personifica o Estado, e que se apresenta, portanto, como Estado juiz. Se atuarmos percebendo que as leis são feitas para os homens, e não os homens para as leis, nós teremos sempre uma solução que será repleta de justiça. Considerado o trinômio a lei, direito e justiça, devemos potencializar a justiça, o resultado mais concetâneo com os anseios da sociedade brasileira. Com todo esse clima de revolta que existe em certos momentos na sociedade, e um certo assodamento para fazer justiça a qualquer preço, como é que o senhor vê a questão da prisão provisória, da prisão face à nova Constituição Federal? Como é que deve-se portar o juiz nesses casos? O senhor foi um dos precursores na interpretação desse princípio. Presidente Fernando Capês, vejo com muita preocupação. Para se ter uma ideia, a Constituição encerra o princípio da não culpabilidade. Ou seja, o cidadão só pode ser considerado culpado depois que haja uma sentença não mais sujeita à modificação via recurso. Mas esse princípio, como a própria Constituição Federal, que é a lei das leis, ele é colocado em segundo plano. A nossa população carcerária provisória, e alguma coisa errada nesse contexto, chegou praticamente ao mesmo patamar da população carcerária definitiva, contrariando-se, portanto, o princípio da não culpabilidade. Eu repito sempre, em direito, o meio justifica o fim, não o fim ao meio. O juiz não pode inverter a ordem natural, que direciona a apurar-se para selar da culpa e execução da pena prender-se. E aí, simplesmente, assumir a postura de um justiceiro. E de bem-intencionados, o Brasil está cheio. Perfeito. Como é que esse desafio do magistrado, principalmente num órgão como o Supremo Tribunal Federal, são os 11 juízes mais importantes do país? E a pressão que muitas vezes é exercida pela opinião pública, a própria mídia muitas vezes coloca as questões, e o juiz está ali diante dos autos, da prova, da lei, dos princípios. O senhor sempre foi tido como juiz corajoso. Como é que é ter essa coragem de, muitas vezes, enfrentar a opinião pública, mas estar em paz com a consciência? Eu compreendi desde cedo que a coragem é a síntese de todas as virtudes. Atuo, como eu disse, com a maior espontaneidade possível. Processo, para mim, não tem capa. Processo tem conteúdo. E julgo o conteúdo do processo segundo a minha concepção técnica e a minha concepção jurídica. E devo dizer que há 36 anos, procedendo assim, jamais fui para casa preocupado com o voto proferido, preocupado com uma decisão proferida. E que todos os colegas dos diversos patamares do judiciário atuem dessa forma, porque aí estaremos, sim, sendo fiéis ao direito posto pelos parlamentares e implementando, como eu disse, a desejável justiça. Nós temos aí tantos juízes que devem estar nos assistindo agora. Como conciliar a necessidade de ter uma imprensa atuante, informando a população, levando os fatos com transparência e, ao mesmo tempo, a sujeição do juiz a toda essa pressão da opinião pública. Como se equilibrar entre... Procurar um ponto de equilíbrio nesse conflito. A liberdade de expressão é inerente à democracia. Nós não podemos cogitar de democracia sem a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão. E os veículos de comunicação, eles exercem um direito e cumprem um dever constitucional, de bem informar o povo brasileiro. Agora, às vezes, o juiz precisa ser contra majoritário. Ele precisa adotar uma posição que não reflete em si os anseios da sociedade. Deve fazê-lo e deve fazê-lo com desassombro, porque só se avança culturalmente observando-se a ordem jurídica ou o arcabouço normativo. Vou repetir mais uma vez. O fim não justifica o meio. O meio justifica o fim. E não podemos ter, no Brasil, sob pena de haver retrocesso e não avanço cultural, não podemos ter o justiçamento. Se começarmos a admitir atalhos e violações à lei para ter o resultado, estaremos no caminho do autoritarismo. Vai predominar o subjetivismo, o critério de plantão. E aí nós teremos a insegurança jurídica, que é péssimo em termos de paz social. Agora, nós temos aí visto, estou vendo agora nessa atuação política, um certo conflito entre o setor da administração e muitas vezes decisões judiciais e o próprio Ministério Público, onde eu pertenço e V. Exª começou. Então, por exemplo, nós tivemos no Estado de São Paulo o custo, no ano passado, de R$ 1 bilhão com a judicialização da saúde. Então, ações que entram e aí, como eliminaram, a gente consegue ser internado e fura a fila, passa na frente dos que se encontravam. Ou se determina a compra de um medicamento de uma determinada marca cuja eficiência ainda não está muito atestada. Por um lado, nós temos aí o Ministério Público Judiciário tendo que cumprir a construção e garantir o acesso das pessoas à saúde. Por outro lado, o Estado não está dando conta dessa demanda e são criadas para ele despesas não previstas que acabam onerando o orçamento e a população de maneira indireta. Dificuldade, que difícil essa situação, hein? A casa em que falta o pão, todo chora e ninguém tem razão. Como conciliar a judicialização na atuação nessa área da saúde, por exemplo, com a necessidade da administração se programar e ter uma previsão? Interpretando, interpretando a norma de regência da espécie. Agora mesmo, eu estou liberando um recurso extraordinário, submetido à repercussão geral, em que nós vamos discutir o fornecimento de medicamentos de alto custo. E vamos discutir também se é possível fornecer-se, por exemplo, um medicamento que não está registrado pela agência competente. É um tema de importância maior para fixarmos certas balizas que nortearão o entendimento da primeira instância do juiz que recebe um pedido de implemento de medida de urgência e em se tratando de saúde é sempre urgente a providência, né? E não tem esses parâmetros presentes. Agora, nós devemos nos preocupar não com o interesse isolado e momentâneo daquele cidadão, mas com um todo, de uma forma geral. Não podemos adotar uma ótica que resultará em prejuízo da própria sociedade. O senhor acredita que as súmulas vinculantes estão ajudando a criar um certo entendimento mais uniforme, evitando essa disparidade e a perda de tempo na prestação judicial? Eu sempre digo que um suspiro no âmbito do Supremo repercute. Perfeito. E repercute no judiciário como um grande todo. O Supremo, evidentemente, ele tem como órgão máximo do judiciário brasileiro, ele tem a última palavra sobre a Constituição Federal e também sobre a legislação como um grande todo, né? que atue sempre visando a eficácia, a concretude da Constituição Federal. Uma questão que tem surgido também, que tem travado o crescimento e muitas vezes o investimento é em segurança jurídica. E muitas ações acabam sendo propostas, vêm a eliminar ações civis públicas em área ambiental. Quando a administração, por lerdeza, por omissão, não agiu, aí precipita-se uma ação, vem a eliminar, depois não se tem como resolver aquele problema, porque não há perícia que dê conta de resolver. E a administração, quando vai resolver, já não tem mais coragem, porque já se judicializou a questão. Então, talvez se a administração funcionasse de maneira mais rápida, mais celere, você evitaria também um pouco desta polêmica toda que vem sendo criada, não é, ministro? Um avanço passa pela desburocratização. A administração precisa atuar a tempo e modo e precisa atuar atenta ao que pretende em si a sociedade como um grande todo. Claro que ela está vinculada à legislação. Ela só pode fazer aquilo que está autorizado em lei, ao contrário do particular, que pode praticar qualquer ato desde que não esteja proibido. Portanto, nós temos aí um campo que é um campo muito delicado. E ainda por cima, aqueles que apostam na morosidade da justiça, buscam uma providência, uma liminar, uma tutela antecipada, e depois simplesmente projetam a mais não poder o desfecho final do processo. Isso não é bom. Nós precisamos rever a nossa processualística, as normas instrumentais, para agilizar um pouco mais a entrega da prestação jurisdicional no que teremos a segurança. O estrangeiro, por exemplo, que pretende investir no Brasil, ele analisa esse aspecto, ele analisa a burocratização dos atos em termos de administração pública e também o tempo de desfecho de um possível conflito de interesse quando submetido ao judiciário. O senhor entende que a mudança da legislação será necessária para a redução do tempo de duração do processo ou uma questão estrutural de investimentos? Passa pela cultura, passa pela educação, a educação do povo brasileiro em geral. Nós percebemos que há um egoísmo muito grande, que às vezes, diante de uma desavença, quando se senta à mesa para negociar, não se transige. Ao contrário, se potencializa o interesse. Isso não é bom. Agora, claro que a nossa legislação precisa de um aperfeiçoamento. É incompreensível ter-se praticamente quatro instâncias no judiciário. Você entra com a ação na primeira instância, que é a pedreira da magistratura, a verdadeira pedreira da magistratura. Você tem o recurso de revisão para o tribunal respectivo, tribunal de justiça ou regional federal. E, posteriormente, você ainda consegue levar a controvérsia à Brasília, ao Superior Tribunal de Justiça e à última trincheira da cidadania, que é ao Supremo. Com isso, nós temos uma demora, deixando de observar uma garantia constitucional, que é a garantia de duração razoável do processo, término do processo em um prazo razoável. E apostamos, como que, na demora do próprio judiciário. É incompreensível que o desfecho final de um processo demore cinco, dez, quinze anos. Isso não é justiça. Já dizia Rui Barbosa, justiça que tarda não é justiça. É injustiça manifesta. Precisamos enxugar o rol de recursos. E precisamos também contar com a independência técnica dos representantes processuais. Refiro-me aos senhores advogados. O senhor entrou, tomou posse no Supremo Tribunal Federal, está completando 25 anos de judicatura na mais alta corte de justiça do país. e coincidiu com o período da nova Constituição. Coincidência ou não, desde a entrada do senhor, o Supremo passou a adotar uma postura cada vez, eu diria, menos tímida e cada vez mais presente. Está havendo uma hipertrofia do poder judiciário à custa de uma atrofia do legislativo? Ou é a simples aplicação dos princípios diante de uma inércia do legislativo? A Constituição Federal, ela prevê, e prevê de forma sábia, a independência entre os poderes. Prevê mais a harmonia entre os poderes. Nós atuamos sempre no judiciário de forma vinculada, de forma vinculada ao direito aprovado pela Casa Legislativa. E cada poder tem, constitucionalmente, a sua área de atuação. Não cabe aí invadir a área que não compete ao poder que esteja atuando. Por isso, eu tenho ressaltado muito em plenário que nós devemos proceder com autocontenção, sempre vendo os limites da atuação do judiciário em si. E é isso que tem ocorrido. Por vezes se diz que nós invadimos a seara do legislativo. Não é bem assim. Por exemplo, ainda temos na Constituição de 1988, são passados 27 anos, inúmeras garantias constitucionais a depender da regulamentação pelo legislativo. Mas o constituinte de 1988 nos deu um poder maior, que é o poder de julgar o denominado mandado de injunção e fixar, fixar de forma temporária, até que venha a lei regedora da matéria, as condições indispensáveis ao exercício do direito, repito, assegurado constitucionalmente. Cabe ao legislativo atuar. E cabe atuar não potencializando a política simplesmente partidária, mas a política institucional, que é a que interessa aos cidadãos em geral. Nós tivemos súmulas vinculantes que preencheram o vácuo deixado pela omissão legislativa. O legislador não fez lei, a situação estava sem regra e o Supremo acabou. A súmula vinculante 13, que proíbe o nepotismo na administração pública, a súmula que disciplina o uso de algemas. Nesse caso, houve invasão de esfera legislativa ou, na verdade, os princípios constitucionais estavam sem efetividade por ausência de lei? A administração pública está assentada em princípios. E, entre esses princípios que estão contidos no artigo 37 da Constituição Federal, nós temos a impessoalidade no exercício do cargo e temos também apenas consignado pedagogicamente, porque isso é inerente à administração pública, o princípio da moralidade. O apadrinhamento não convive com a isenção que deve haver no exercício do cargo público. Ministro, como é que o senhor vê agora essa questão? Recentemente eu estive em Brasília e o presidente da Câmara dos Deputados havia respondendo uma questão de ordem, tinha disciplinado o procedimento para um eventual impeachment da presidente, que é um tema que está se discutindo no país. Vem o Supremo Tribunal da três liminares. O telespectador, que acompanha muitas vezes até pessoas da área jurídica, que não leram as decisões, não leram os mandados de segurança, não tiveram acesso ao conteúdo das liminares, aí vão nessa toada. Olha aí o Supremo politizando a questão, se colocando numa... Como é que foi essa história, sob o aspecto rigorosamente técnico, de decisões que já foram tornadas públicas? Como é que foi essa questão, na verdade? Inclusive a maledicência. Sem dúvida. Porque se imagina que se tenha atuado para se agradecer a indicação para o Supremo. Não é assim. E no caso concreto, eu vou repetir o que eu sempre digo, paga-se um preço por se viver em um Estado democrático, é módico. Está ao alcance de todos. O respeito irrestrito às regras estabelecidas. O que houve no caso concreto? Nós temos um verbete vinculante, falamos muito em verbete vinculante, que revela a competência exclusiva da União para disciplinar o processo de impeachment. E nós temos uma lei, uma lei já antiga, que é a Lei 1079, de 1950, que traz um rol de providências a serem adotadas. É possível o presidente da Câmara atropelar essa legislação e simplesmente fixar os critérios para a tramitação do impeachment? Não, não é possível. E foi isso que os dois colegas que enfrentaram os pedidos de concessão de liminar, perceberam o atropilo das normas instrumentais e aí deferiram as liminares pleiteadas pelos senhores deputados federais. Quer dizer, a Câmara dos Deputados quis, por regimento interno, ato interno que não tem a força de uma lei, substituir um procedimento disciplinado numa lei aprovada. O Supremo apenas estabeleceu a hierarquia de normas. Pior do que isso. Pior do que isso, porque o pronunciamento não foi do colegiado. Perfeito. Não foi da Câmara dos Deputados. Um ato de pessoal. Quem estabeleceu regras enfrentando uma questão de ordem colocada por um deputado de Pernambuco, Mendonça Filho, foi o presidente da Câmara. Ele tem muito poder. Até mesmo ele substitui o presidente da República se não estiver presente o vice-presidente. Mas o poder não chega a tanto. Perfeito. Ministro, durante esse período do Supremo Tribunal Federal, um período dentro da democracia, desde a Constituição, acho que a Constituição, no período democrático, com maior duração da história republicana do país. o senhor se recorda de momentos de pressão sobre o Supremo Tribunal Federal, seja da mídia, seja de órgãos querendo coibir ou compelir a decisão num sentido ou outro. O senhor se recorda ou o senhor entende que nesses 25 anos foi mais tranquilo do que turbulento? Presidente Fernando Capês, pressão propriamente dita e não existe. Claro que nós estamos antenados, considerado que é estampado pelos veículos de comunicação e também antenados, considerados anseios da sociedade. Mas atuamos, como eu disse, a partir da nossa compreensão sobre a hipótese concreta. e atuamos a partir de uma cadeira que é uma cadeira vitalícia, justamente para haver independência e espontaneidade do jogador. Agora, nós vivenciamos uma crise muito séria e precisamos sair dessa crise. Como é que o senhor avalia essa crise que o país está, em que o país está mergulhado? É uma crise econômica, é uma crise política, é uma crise de costumes? E no que consiste essa crise? Há uma dualidade. Nós temos a crise política e temos a crise que repercute na vida do cidadão, que é a crise econômica financeira. É a que tira o pão da mesa do trabalhador, é que leva o trabalhador a perder a fonte do próprio sustento, ou seja, o emprego. Há algo indesejável no cenário, que é o desentendimento entre os poderes da República, a crise política. Nós estamos numa fase em que há de se implementar medidas urgentes para se corrigir a economia, para tirar-se o Brasil da estagnação vivenciada. E, enquanto nós constatamos essa crise, que é a que interessa ao povo brasileiro, há uma crise política, ou seja, potencializa-se o aspecto político tratando-se de interesses individuais em detrimento do todo. Isso não é bom. O esgaçamento das instituições não é bom. Nós temos o exemplo do Estado do Rio Grande do Sul, um Estado que está atravessando dificuldades seríssimas no campo econômico financeiro, inclusive chegando à inadimplência, considerados salários, vencimentos dos servidores e também a amortização da dívida consolidada para com a União. O que está havendo no Rio Grande do Sul um descompasso entre os poderes? Não. Os poderes estão engajados nessa luta estão unidos o chefe do poder executivo, o chefe do poder legislativo e o chefe do poder judiciário. Isso é que nós gostaríamos de ver no cenário nacional. É exatamente essa a minha próxima pergunta. O Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição Federal. A Constituição Federal diz que os poderes são independentes, mas harmônicos entre si. Como se comportar diante de uma desarmonia tão grande quanto a que se vê entre um executivo e um legislativo? Uma chefe do executivo, a presidente da República, que não tem o comando mais do poder legislativo. Isso leva a pautas chamadas, apelidadas até pela imprensa, de pautas bomba, que são danosas para a economia. A paralisação total do investimento no país. O judiciário tem que assistir a esta situação, mas o senhor, como ministro, que nunca teve medo de dar a sua opinião, como o senhor vê essa situação? Qual a saída para uma possível crise como essa? Vejo com muita preocupação. Realmente, a chefia do poder executivo nacional não tem legitimidade hoje, não tem apoio hoje para implementar as medidas necessárias à correção de rumos em termos de economia. E isso é péssimo. É péssimo porque prejudicado é o cidadão em si, é o povo brasileiro. Quando nós cogitamos de poderes, nós assentamos já de início que deve haver entendimento entre esses poderes. Nós devemos utilizar o cargo para servir aos concidadãos e não para nos servirmos em benefício próprio ou dos familiares desse mesmo cargo. Eu vejo com muita preocupação a quadra atual, inclusive cheguei mesmo a cogitar de algo que no Brasil considerada cultura brasileira é praticamente utópico, ou seja, uma renúncia linear. E aí teríamos a convocação de eleições diretas. Renunciariam ao presidente, vice-presidente da República, o presidente da Câmara dos Deputados, convocações gerais, uma reorganização. se fosse um regime parlamentarista seria mais fácil de resolver, não é? Se fosse, claro, se nós não tivéssemos o presidencialismo, o governo já teria caído há bastante tempo. Essa questão da corrupção é um problema no mundo inteiro e nós estamos vivendo níveis epidêmicos. Parece uma metástase de imoralidade, de desvio de dinheiro público. São bilhões e bilhões. Nós trabalhamos numa promotoria aqui, antes de eu ir à política, e de combate à improbidade administrativa, centenas de milhões de reais pedidos, agora as cifras já chegam quase à casa do trilhão. Tem jeito à corrupção no Brasil? É um problema de educação, de formação, de revisão de valores? Como o senhor analisa essa questão para o nosso país? O julgamento da ação penal 470 já retratou um grande escândalo na República e foi um julgamento muito emblemático porque revelou a todos que a lei se aplica de forma linear, ou seja, que processo, como eu costumo dizer, exato, não tem capa, tem conteúdo. Agora, em 2006, quando assumi numa segunda passagem pelo Tribunal Superior Eleitoral à Presidência, eu fiz um discurso de posse que se mostrou muito agressivo e me referi ao maior escândalo que já tínhamos tido na República. mais diante do escândalo atual, com cifras inimagináveis em termos de vantagem indevida, aquele escândalo poderia muito bem ser coacionado por um juizado especial de pequenas causas. o meio salão diante da Lava Jato. É algo impensável. Agora, digo, eu sou um homem otimista, o período é alviçareiro. Por que alviçareiro? Porque as mazelas do Brasil já não são mais escaboteadas. A partir de uma imprensa livre, nós temos os fatos estampados nos periódicos e nos veículos de comunicação e as instituições funcionam. Os meus cumprimentos à Polícia Federal, os meus cumprimentos ao Ministério Público e os meus cumprimentos à magistratura, no que buscamos com o procedimento fidedigno ao que está estabelecido a correção de rumos o Brasil sonhado. Quer dizer, a questão passa, então, pelo fim da impunidade. Sem dúvida. É a questão de não ter impunidade, que aí vai educando o cidadão. De subestimar-se as instituições pátrias e também a inteligência alheia. Eu costumo ressaltar que antes daquele que ocupa cargo público praticar um ato, ele deve se questionar quanto à visão do pagador de impostos. E se entender que a visão será crítica, ele deve recuar, não praticar o ato. É como triunfo das nulidades, o famoso discurso de Rui Barbosa, que o homem chega a ter vergonha de ser honesto quando ele vê as iniquidades triunfarem. E o senhor colocou bem, quer dizer, o Supremo foi rigoroso, efetivo na repressão do escândalo do Mensalão e quando se imaginava que aquele seria o maior escândalo de corrupção, vem esses fatos aqui mostrando o ministro Teori Zavascki, a ele atribuído uma frase, a gente puxa uma pena, parece um frango, quer dizer, a cada item de corrupção que vai se ver, aquilo traz uma nova cadeia e está espalhado em todos os cantos. É o fim da impunidade mesmo e o Supremo Tribunal Federal... Eu creio que hoje aqueles que lidam com a administração pública estão muito mais atentos a certos parâmetros. Com certeza. E, portanto, já não procederão acreditando que ficarão impunes considerado um desvio de conduta cometido. A corrupção ao lado da insegurança jurídica e um costume da administração pública de empurrar os problemas com a barriga. Ninguém quer resolver. Deixa para amanhã, deixa para amanhã, deixa para amanhã. Então, essa falta de compromisso com a eficiência. O senhor acha que, consertando essas três travas do desenvolvimento, nós poderíamos avançar? Sem dúvida. sem dúvida. E estamos evoluindo. Hoje, evidentemente, nós vivemos em um contexto em que a responsabilidade é perquerida e é exigida da parte de todos os cidadãos, dos cidadãos em geral. Temos um problema seríssimo no Brasil. Se nos lembrarmos de um refrão da Copa do Mundo de 1970, nós vamos ter presente a frase 90 milhões de brasileiros em ação. Hoje, somos 205 milhões, um crescimento de 130%. Indago, educação, segurança pública, saúde, transporte, habitação, saneamento, mercado de trabalho, cresceram dessa forma, nessa percentagem, a resposta é negativa. e, então, o sistema não fecha. E, além desse aspecto, que é um desequilíbrio no tocante à população, um crescimento demográfico desenfreado, há a questão da cultura. Mas, hoje, nós temos um outro Brasil, um Brasil em que há instituições fundamentais, como são a polícia em si, o Ministério Público e a magistratura estão funcionando e estão funcionando a contento. O senhor tocou num ponto fundamental que é o gancho para a minha próxima pergunta. A falta de preparo, a falta de cultura, a falta de formação específica, o senhor disse que tem uma relação direta com o desvio de conduta. O sujeito não tem formação, muitas vezes, nem formação moral, nem técnica para fazer aquela tipo de atividade, ele desanima e quer pegar atalhos. E o senhor sempre foi muito preocupado com o nosso país e demonstrou isso em toda a sua vida pública. O senhor está agora à frente de um novo desafio ligado à formação cultural e técnica. Como foi essa inauguração do Instituto Uniceube de Cidadania? Qual é a proposta e qual a finalidade deste novo órgão da educação? Influenciar. Influenciar em termos de valores, em termos da necessidade de apego a princípios, de apego a parâmetros. Nós precisamos ser otimistas, nós precisamos buscar um banho de ética no Brasil, nós precisamos não apenas criticar o que está sendo feito, mas dar a nossa contribuição direta visando dias melhores. O Instituto Uniceube de Cidadania visa justamente alertar a todos quanto a esse contexto e quanto acima de tudo a essa responsabilidade que é de cada cidadão brasileiro. Não pergunte simplesmente ou não critique simplesmente o que está sendo feito. Busque combater o que há de errado e ter-se portanto aquele procedimento que é um procedimento que deve ser um procedimento do homem médio. Bom, eu até vou sair um pouco da função aqui de perguntar apenas de inquiridor para cumprimentar a Vossa Excelência. Porque o conhecimento científico produzido nas universidades aqui no Brasil, diferentemente dos Estados Unidos, da Europa, ele tem que ficar aprisionado em tramuros dentro dos limites da academia. E essa iniciativa do senhor agora, sua primeira resposta foi influenciar, quer dizer, levar o conhecimento científico produzido para que ele se transforme, para que ele reverta em ações concretas efetivas para a sociedade. Eu estava indo agora como presidente da Assembleia, em novembro eu vou para a Universidade de Chicago e tentamos fazer isso com a Universidade de São Paulo e o USP também, celebrar um convênio para que a universidade forneça ao legislativo conhecimento para a gente elaborar leis, sistematizar e padronizar cargos, contratações e salários no âmbito do executivo estadual. O senhor acha que há muita coisa que pode ser feita é ensinar a administração a administrar a partir de parâmetros técnicos? Ah, sem dúvida alguma, e o intercâmbio é importantíssimo. Agora, como juiz, eu preciso fazer justiça. A criação do Instituto não foi inspiração minha, foi inspiração que saiu aqui do Estado de São Paulo, tendo em conta o Instituto Metropolitano de Altos Estudos, tendo em conta a visão de um grande brasileiro e um grande educador que é o professor Edevaldo Alves da Silva. Ele aqui, como sócio, um dos sócios do Uniceub, nos deu o apoio indispensável à criação do Instituto e nós buscaremos fazer o melhor. Agora mesmo, na próxima semana, estaremos realizando um seminário com uma mesclagem de direito e medicina sobre a dignidade na morte. Possibilidades e limites de alcançar essa liberdade. Claro que é algo arrojado, mas é algo que precisa ser pensado, principalmente pelos formadores de opinião. E quem são os debatedores desse tema dignidade da morte? Vai dar muita polêmica ou não? Olha, já no primeiro painel, nós temos duas visões diametralmente opostas. a visão do professor Ives Gandra da Silva, um grande advogado, um grande professor, professor emérito, e a visão do ministro Luiz Roberto Barroso, com uma mediação de um integrante do Ministério Público do Distrito Federal, que vem atuando há muitos anos na área, que é o procurador do Distrito Federal de aulas. E nós atuaremos. Se ele ainda não é procurador, eu estou tendo agora uma premonição. Se ainda é promotor de justiça, será em breve. Agora, claro que nós queremos discutir, nós queremos trocar ideias. E da troca de ideias, do somatório de forças distintas, é que surge o resultado querido. Isso é o que acontecerá nesses dois dias de seminário no Uniceube em Brasília. Olha, eu queria fazer um registro aqui, dar os parabéns ao educador, professor Edevaldo Alves da Silva. O Instituto Uniceube de Cidadania trará enorme contribuição à sociedade. E esse debate mesmo já é polêmico e traz dois grandes juristas conhecedores humanistas com visões uma mais avançada outra mais conservadora discutindo esse tema dignidade na morte. Mas, ministro, nós elaboramos aqui depois de muito custo que a competência dos estados é muito restrita. A Constituição Federal diz que o Brasil é uma federação, mas concentrou toda a competência legislativa na União e deixou para os estados praticamente nada. É muito difícil a gente tentar ser criativo a que recentemente a Assembleia Legislativa de São Paulo conseguiu elaborar uma lei que já está em vigor há um ano que intensificou a fiscalização administrativa de desmanches clandestinos. Como nós não podemos aumentar a pena do crime de receptação, definir um procedimento cérebro de investigação e processo do receptador, elaboramos uma norma que cria uma série de requisitos. desde então 700 desmanches foram fechados e 25% de roubos e furtos de veículos caíram no estado de São Paulo com uma medida administrativa. Mas as assembleias querem mais. Queria ver a opinião do senhor. Nós tivemos recentemente em Brasília, foi quando eu fui recebido de forma tão gentil pelo senhor no seu gabinete, discutindo a proposta de emenda constitucional 47 de 2012. A primeira PEC desde a Constituição de 88 subscrita por assembleias legislativas que pretende dar competência concorrente no interesse predominantemente regional para alguns temas. Investigação, procedimento, processo, reforma agrária, previdenciário. O que o senhor acha dessa revisão do pacto federativo no âmbito do poder legislativo? Presidente Fernando Capês, nesse Brasil continental, com 27 unidades, 27 estados, nós precisamos ter simpatia pela autonomia normativa dos estados. Cada estado tem suas peculiaridades e cada estado conta com os três poderes. o executivo, o legislativo e o judiciário. Eu não posso compreender uma concentração de poderes. Toda concentração de poder é perniciosa. Agora, claro que tudo passa também por uma reforma tributária. Os estados não podem estar junto ao poder central de pires na mão, como estão hoje em dia. É preciso redistribuir-se aí a capacidade ativa quanto aos impostos, quanto aos tributos. Mas, é bem-vinda a legitimação normativa concorrente. Ministro Marco Aurélio, nós estamos aqui nos aproximando, infelizmente, do final do programa. Esse é um programa que eu não gostaria de terminar, porque a gente vibra e aprende muito quando o senhor fala. Praticamente, nós temos o período de redemocratização do país, chegando a 30 anos de redemocratização do país. Uma enorme avassaladora onda de corrupção, mas muita liberdade, liberdade de imprensa, ativa, vigilante. Desvios de conduta, mas fortalecimento de instituições. um ativismo talvez maior, mas um judiciário presente, vigilante, atento. Como é que o jurista, o professor, o humanista e o juiz Marco Aurélio de Melo julgariam o que nós temos feito com a democracia nos últimos 30 anos? Em primeiro lugar, atribua a bondade de suas palavras à origem. Tem integrado também o Ministério Público e a nossa amizade, que é uma amizade que já vem de alguns anos. Em segundo lugar, eu penso que nós precisamos buscar realmente a correção de rumos e dias melhores para esta sofrida república, que é a República Brasileira. E isso vem se verificando. Por isso, eu enquadro o período vivenciado com um período alviçareiro, um período que sinaliza para todos em si, para os cidadãos em geral, dias melhores. Parabéns às instituições e que continuemos atuando assim, cada qual cumprindo o seu dever, cada qual fazendo a sua parte ao invés de simplesmente criticar. Isso é que nos convém, isso é que implica e resulta num avanço cultural, passando evidentemente pela educação, pela educação dos cidadãos. Meu querido telespectador, há 30 anos atrás, quando eu estava me preparando para prestar o concurso para o Ministério Público e meu irmão um pouco mais novo se preparando para a magistratura, nós trabalhávamos num tribunal, o Tribunal de Alçada Criminal, já não existe mais aqui em São Paulo. Foi incorporado pelo Tribunal de Justiça. E um saudoso desembargador, já falecido, chamado Emerick Levay, dizia, filho, o bom juiz precisa ter caráter, bom senso e uma alma generosa, que não significa brincar com os seus princípios, mas ele tem que ter generosidade de alma, ele tem que ter grandeza de alma, ele tem que ter caráter, honestidade, ele tem que ter bom senso. Hoje, a Assembleia Legislativa de São Paulo, a maior Assembleia do país, foi honrada por entrevistar um grande magistrado, um grande humanista e uma pessoa maravilhosa, Marco Aurélio de Mello. Suas palavras finais, ministro, para a gente poder fazer o encerramento. Creio-me, não um juiz da Suprema Corte, mas um cidadão servidor, um cidadão servidor dos seus semelhantes. Eu sempre ressalto que entre pecar por ato omissivo ou comissivo, sempre terei presente o pecado por ato comissivo, não sou semideus. Sou um cidadão que busca na atuação, atuação sublime de julgar, a observar acima de tudo a formação humanística e o interesse geral do povo brasileiro. E assim eu cumprirei esse dever que tenho, que é o dever de servir até o meu último dia no Supremo. Agora, depois de julho com mais cinco anos de judicatura ante a PEC da Bengala. E espero que não precise de uma bengala nesse período, muito menos no campo moral. É a síntese desta conversa. No fundo, somos todos servidores públicos. Nossa função é procurar servir ao público com dignidade. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo Discussão Nacional. Tchau,Лe! Tchau,Le! 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 Legenda Adriana Zanotto